Fala Daniel, tudo bem? Bom, é o seguinte, essa tua pergunta é bem simples, a gente tem no conteúdo exclusivo o programa do quadrado, que eu mostrei ali que faz no trote, no galope, daí tu pode fazer o programa do quadrado com o quadrado menor, no conteúdo exclusivo, no programa do quadrado é numa pista inteira, num círculo inteiro pegando 4 pontos, quando o cavalo está acelerado tanto no passo, no trote, no galope, eu gosto de encurtar esse quadrado, então tu imagina como se tu fosse colocar 4 cones e esses cones estivessem a, sei lá, 5 metros de cada um então tu tem 4 cones, como se fosse igualzinho o programa do quadrado, como se fosse um círculo em 4 transgentes dos cones, e aí cada vez que tu chega num cone, tu vira e solta a rédea então só pra tu entender, se tu repetir isso várias vezes o cavalo acalma, mas só pra entender como é que funciona no psicológico do cavalo esse assunto, é o seguinte, toda vez que um cavalo acelera é porque ele quer ir, imagina que ele está olhando o cone, ele quer chegar no cone, então toda vez que ele vira, que ele dá a virada, ele tem que requerer começar a ir em outro lugar, ele olha uma porteira, ele acelera e quer na porteira, tu vira ele, ele olha uma placa, ele quer chegar na placa e começa a acelerar, então toda vez que tu vira, ele tem que começar a querer acelerar de novo, e isso cansa muito o cavalo é como se fosse um avião, um avião quando ele decola, ele gasta muito combustível, muito mais que quando ele está voando, então se ele for querer decolar, eu tiro a pista de decolagem e faço ele redecolar de novo, cada vez que ele vai redecolar, ele vai gastando mais combustível, então na psicologia do cavalo é a mesma coisa, toda vez que ele quer decolar e eu viro ele, ele tem que recomeçar a decolar, querer decolar de novo, e isso frustra o cavalo, isso cansa psicologicamente o cavalo, então é bem simples, tá, porém não, simples ninguém disse que é fácil, então a virada eu não posso nem punir ela, como tu falou ali no comentário de giro, ou tu não posso usar espora, porque eu não posso criar adrenalina, então as regras da virada é que eu viro na rédea, não viro na perna, para não criar adrenalina, e não viro rápido, eu só viro, solto, viro, solto, viro, solto e para o mesmo lado, eu não viro um pouco para um lado, um pouco para o outro lado, porque isso excita o cavalo, ele deixa sempre atento, ou para que lado eu vou virar, então é muito importante que o cavalo vire sempre para o mesmo lado, por um tempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, tanto no trote como no galope, mas toda vez que ele acelerar, tu vira ele, às vezes eu falei de um cone ao outro 5 metros, tu pode ter até mais metros, mas quando ele está começando a acelerar muito, tu já pode virar para o próximo cone, então as viradas na rédea, sem perna, sem adrenalina, e fazer isso por 10, 15, 20 minutos, e nada mais que isso é difícil, às vezes a gente já coloca a nuca, às vezes a gente já coloca a garupa, a gente já vai entrando em outros assuntos, então ali é um assunto puramente psicológico, não é um assunto fisiológico do corpo, então o que tu pode fazer? Porque toda vez que ele quer acelerar, tira a pista de decolagem dele, toda vez que ele quer decolar, tu tira a pista de decolagem, sem adrenalina, vira e solta de novo, vira e solta de novo, toda vez que ele for apagando, tu vira menos, então nada de adrenalina, vira rápido, bater perna, repete isso várias vezes e o cavalo vai começar a melhorar, depois tu pode ir acrescentando isso, que o cavalo começa a melhorar, a colocar a nuca e virar, a colocar a nuca e virar, toda vez que tu mexe a palheta para um lado, normalmente acalma o cavalo, tá? E fisiológico, assim, a parte que ajuda também o cavalo não acelerar muito, ele tá com a palheta levantada, se o cavalo tá debruçado, ele também às vezes acelera, então eu gosto muito dessa virada, não só virar para o lado, mas levantar um pouco o cavalo e virar, mesmo que ele tenha algumas reações na cabeça, isso não é importante, o importante é levantar a palheta e virar e soltar e repetir isso várias vezes, com certeza que o cavalo vai acalmar, tá bom? Um forte abraço!